Jandira Meu coração Eu decidi lá derriba Do sertão do Ibrobó Cabra comigo se estrepa Mato cês não morro só Meu pai também foi valente Já devia a minha avó Ha 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 Ai Jandira Minha boa dão Ai Jandira Já perdei meu coração Ha 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 Ai Jandira Minha boa dão Ai Jandira Já perdei meu coração Foi no sambar da Relia Na casa do Jucapato Apanhei quase que morro Também dei quase que mato Quando eu vi seu delegado Correndo que nem viado Ha 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 Ai Jandira Minha boa dão Ai Jandira Já perdei meu coração Ha 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 Ai Jandira Minha boa dão Ai Jandira Já perdei meu coração Eu sou um cabra valente Eu sou um cabra valente Todos tem que respeitar Neto pé e tô na venta Viro de pernas pro ar Comigo ninguém se aguenta Dou em ter mané chega Ha 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 Ai Jandira Já perdei meu coração Já perdei meu coração Ha 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 Ai Jandira Minha boa dão Ai Jandira Ai Jandira Já perdei meu coração Minha mãe que bem me diz Que eu não fosse pra função Porque eu tinha venta chata Vezia de mangação Me chamava um lobisomem Com cara de assombração Ha 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 Ai Jandira Minha boa dão Ai Jandira Já perdei meu coração Ha 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 Já virá Já virá Ah Jandira Já perdei meu coração Ha 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 Moçada 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 Moçada